Oi, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, hoje com vídeo extra pra dar um recado muito importante pra vocês. Eu precisava gravar esse vídeo. Quem me segue lá no Instagram, eu já bati um papo com vocês sobre isso, então muita gente já me respondeu, já interagiu comigo a respeito disso. E eu preciso muito mesmo falar sobre isso aqui no canal e pedir a ajuda de vocês pra que a gente consiga resultados melhores, tá? Então, gente, o que tá acontecendo é que a gente tá tendo uma baixa interação aqui no canal. Os números de inscritos não condiz, não bate, sabe? Com os números de visualizações e principalmente com os likes. Com isso, o que tá acontecendo? Os vídeos estão sendo penalizados de alguma forma, o YouTube não tá recomendando, os vídeos estão em baixa. A gente já tá aí mais da metade do nosso julho todo dia e eu tenho visto um resultado bem baixo mesmo de interação. Isso me deixou um pouco triste porque eu fiz tudo com muito carinho, mas eu sei que isso não é culpa de vocês. Por isso que eu tô vindo aqui pedir a ajuda de vocês. Hoje, o YouTube mudou, hoje não, de um tempo pra cá mudou esse lance de algoritmo e muita coisa tá sendo levada em consideração que não era antes. Uma delas é a qualidade antes da quantidade. Então, um canal com muitos inscritos não quer dizer tanta coisa assim pro YouTube, sabe? Então, não adianta a gente ter um número grande de pessoas inscritas no canal, sendo que essas pessoas não interagem. Isso não conta pro YouTube. O YouTube é uma máquina e você precisa dizer pra ele se esse conteúdo é relevante pra você. Então, se você assiste o vídeo, mas você não clica no joinha, assim, vira uma coisa meio automática, né? Hoje é tão automático que a gente fala, clica no gostei, comenta, compartilha, se inscreve. Mas isso não é um clichê, gente. Isso é porque isso é realmente importante pro crescimento do canal. Então, se você assiste o vídeo e não clica no joinha, o que você tá dizendo pro YouTube? O que ele tá entendendo? Que esse conteúdo não é relevante pra você, que você não quer assistir, que você não gostou desse conteúdo, sabe? Então, pra você continuar recebendo as notificações dos vídeos, você precisa clicar no gostei. Porque você tá dizendo, YouTube, eu gosto desse vídeo. Eu gosto desse conteúdo. Me avisa quando tiver mais. Então, gente, eu preciso muito da ajuda de vocês pra que o canal continue crescendo. Não só em números, mas em qualidade, em interação, em engajamento, que é realmente o que importa. Porque se vocês verem, tem canais muito menores do que o meu, mas que o engajamento é muito grande. Então, as pessoas comentam, clicam no curtir. A quantidade de views é enorme. Então, um canal como o meu, que tem quase 300 mil inscritos e vídeos com 3, 4 mil views, é uma coisa assim que me deixa até assustada e triste, às vezes. Porque eu fico olhando, meu Deus, cadê essas pessoas? Então, eu não sei se vocês estão recebendo as notificações. Algumas pessoas lá no Instagram me retornaram falando que clica no gostei e, às vezes, volta no vídeo e não tá marcado gostei. Então, eu vou tentar entrar em contato com o YouTube para ver o que está acontecendo com o aplicativo do YouTube, que está acontecendo isso. O meu marido fez o teste, realmente, ele clicou várias vezes no gostei e não marcou. Então, assim, eu peço muito que vocês confiram se vocês estão inscritos no canal, se vocês estão com o sininho ativado, porque já aconteceu até comigo de eu entrar no canal e o sininho tá desativado e não fui eu que desativei. Confiram se vocês estão mesmo dando like. Uma coisa muito importante, gente, eu sei que a maioria das pessoas assistem o vídeo pelo celular, né? usa um dispositivo móvel, celular, tablet, enfim. Se você pega o vídeo para abrir, e isso é automático, né? Porque é muito mais confortável você assistir o vídeo com ele deitado. Se você abre o vídeo, esse aqui, por exemplo, que eu liberei ontem, essa semana, e vira para assistir, que é a forma mais confortável de ver, né? Que você tá ali, vendo em tela cheia, consegue ver com mais detalhes, o vídeo acaba e você não interage. Então, antes de começar o vídeo, eu peço muito que vocês façam isso. Vira o celular e clica no gostei. Dá o joinha, desce um pouquinho aqui, olha, rapidinho, dá um comentário para mim, fala, Deise, eu tô assistindo, eu deixo uma opinião, e aí você volta e assiste, porque é automático, o vídeo acaba e ele já começa a rodar o próximo. Então, se vocês não fizerem essa interação, gente, o canal vai estagnar. E assim, é um trabalho muito cuidadoso, que eu faço, com muito carinho, com muita dedicação, com muito profissionalismo, com tudo que eu posso de melhor, eu dou o meu melhor, mesmo vocês sabem, para esse canal, e assim, eu fico um pouquinho triste, quando eu vejo esse tipo de resultado. Então, eu vim aqui pedir ajuda de vocês, para vocês interagirem mais, porque quanto mais o canal ficar movimentado, de likes, de comentários, de compartilhamento, de views, o nosso canal vai crescer, e vai ser mais recomendado pelo YouTube, porque é isso que acontece, o YouTube não está recomendando meus vídeos. Então, se você abrir um vídeo de costura, por exemplo, de modelagem, do tema aqui do canal, vão ser poucos os vídeos, que vocês vão ver ali do lado, que o YouTube está sugerindo o meu vídeo. Então, assim, o canal está ficando para trás. Graças a Deus, que está chegando pessoas, sabe, se você printar hoje o canal, e ver aqui daqui a uma semana, vai ter um número de inscritos maiores, toda hora chega gente nova, mas eu preciso que vocês também interajam nos vídeos, tá bom, gente? Para o nosso canal crescer, e aí a gente conseguir um resultado melhor, tá bom? Então, eu conto muito com a ajuda de vocês, não deixem de assistir os vídeos, e dar o like, eu preciso que vocês façam isso, comentem, e façam aí o máximo de ações que você puder no canal, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus, comenta aqui abaixo no vídeo aí, o que você achou, o que você, enfim, já começa a interagir nesse vídeo aqui, tá? Eu quero ver como é que vai ser. Beijo, tchau.